Vamos continuar falando de Natal? Porque a gente adora a ceia de Natal. É claro que é um momento de união entre a família, entre os amigos também. E que tal você montar uma mesa bem bonita pra celebrar esse momento? Ah, Josi, mas eu não sei como faz. Então agora, Thaís Gomes vai trazer dicas importantes pra você decorar a tua mesa. Aquela mesa que a gente enche os olhos, que fica lindona pra você agradar a família e os amigos também. Acompanhe comigo. O tão esperado dia de Natal, a noite de Natal, requer uma roupa bonita, um jantar maravilhoso. Mas pra receber a família, os amigos, a mesa precisa estar impecável. Muita gente pensa, mas é tão difícil preparar a mesa, eu não sei decorar. Mas hoje a gente vai te ajudar de uma forma simples, fácil, econômica, com flores naturais que você tem aí na sua casa. Agora a gente convida a Vanessa, que é arquiteta, trabalha com flores naturais, com arranjos. E hoje vai dar todo esse suporte pra gente. Vanessa, conseguimos então preparar uma mesa super bonita pro Natal e pro Ano Novo, usando flores naturais que a gente tem até em casa? É possível? Isso, Thais. A ideia é trazer o que a gente tem em casa pra você colocar na mesa numa data tão importante. Reunir família, trocar conversa, passar momentos legais, com tudo que você tem pra facilitar esse dia e manter uma mesa bonita a semana inteira. Até pra facilitar, a nossa mesa é de quatro lugares. A gente nem estendeu uma mesa tão grande. Até pra facilitar, quem sabe, na sua família sejam quatro pessoas. Mas se for seis, é possível fazer. Se for oito, e assim vai. O que nós vamos trabalhar hoje, então, na decoração dessa mesa? Quais flores você escolheu? Eu optei pela orquídea. Porque é uma flor que todo mundo gosta, toda mãe gosta de receber, toda filha gosta de dar. É um presente legal e todo mundo tem em casa. E elas estão sempre floridas e é uma coisa que você pode trazer, melhorar um vazinho, usar o vazinho que você tem. Então, a proposta hoje vai ser essa. Bom, antes da gente trazer as flores, a gente vai falar também dessa mesa. A mesa tá posta, toda organizada, você brincou com as cores também. Tem o laranja, tem o amarelo, essa decoração do prato. Tudo isso tá em alta, mas dá pra brincar também no Natal. Exatamente. Eu tentei usar as peças que eu tenho, de organizadas de uma forma que fique bem descontraído. Nada muito ostentação, nada disso. É só a gente usar o que tem e aproveitar o dia. Agora, vamos trazer as flores pra cá. Como que você vai começar com esse arranjo, com esse trabalho da decoração aqui na mesa? Eu vou começar com as orquídeas mais altas. A gente vai dispor elas ali. Elas já estão num vazinho, que eu tirei do vaso onde elas vieram e coloquei algumas direto, plantei direto no vaso, como essa de cerâmica, e as outras eu só encaixei num cachipô que eu já tenho. Uma orquídea branca. Esse vazinho é de cerâmica, muita gente tem em casa. Exatamente. A ideia é utilizar o que a gente tem em casa, eu replantei, tirei ela do plástico e coloquei ela na cerâmica e fizemos um acabamento com musgo, que é um produto fácil de ser encontrado em qualquer loja. Essa é uma orquídea roxa, lilás roxa, orquídea que a Vanessa está trazendo. Ela já tem um... ela está no cachipô preto, mas você colocou um vaso, não foi isso? Exatamente. Ela veio no vasinho de plástico preto e ele só foi encaixado num cachipô de cerâmica que eu já tinha em casa. Uma flor de maio, nada que tome muito espaço, mas que visualmente fique agradável e você pode reaproveitar tudo. Nesse vaso branco, essa orquídea do vaso branco, ela não estava no vaso, você que colocou? Exatamente. Foi a mesma ideia da primeira. Eu tinha um vaso branco em casa, desses compridos que a gente sempre tem num criado mudo, numa mesinha lateral e coloquei, encaixei o vasinho dela ali, fechei também com musgo. Essa é uma outra proposta, Thais, para encher os vãos que ficam entre as mais altas. Aí eu usei a orquídea menor e depois eu vou explicar para vocês como que a gente pode tampar a lateral dela de uma forma simples também. Você usa elas no potinho de plástico e depois a gente faz o acabamento. Nós vamos fazer essa com musgo. Agora a Vanessa está trazendo a próxima flor, também orquídea, em uma proposta diferente dentro de um potinho de vidro. Ela também amarela, que dá todo esse contexto bonito e colorido na mesa. Por que dentro do vidro, Vanessa? Essa daqui eu coloquei em cima do vidro para a gente poder ganhar um pouco de altura. E a escolha da cor é justamente para brincar com essa alegria e manter sempre a diversidade e o movimento que a gente pode ter na mesa. As pessoas podem usar também outros tipos de plantas pequenininhas que tem em casa para preencher os espaços. Exatamente, Thais. E agora a ideia, por exemplo, ficou feio em cima do vasinho de vidro? Como que a gente pode preencher esse espaço? Escondem ele. Escondem o vaso de vidro. Não tem problema também, tem gente que gosta desse lance natural. Mas a minha ideia aqui vai ser a gente usar a barba de bode para fazer uma capa e dar um revestimento nesse acabamento. Então vamos lá. A Vanessa vai fazer esse trabalho. É muito fácil conseguir essa planta, esse musgo, para que você consiga revestir então e deixar bem mais decorado, com um ar mais natural a sua mesa. A barba de bode também é um musgo seco, fácil de achar em floricultura e dá um acabamento bem legal e natural na ausência do vidro. Como a gente está falando de Natal, impossível não ter uma flor vermelha. Qual flor vermelha você escolheu para a nossa mesa? Tradicionalmente, o bico de papagaio, que remete muito ao Natal. Então eu pensei em salpicar um pouquinho na mesa para não ficar só esse clima tropical de orquídea. O que muitas pessoas até se questionam, nossa, mas o Natal, vou deixar tudo tão colorido? Mas as pessoas podem também brincar com as flores brancas e as flores vermelhas. Exatamente, a ideia é não perder a alegria. O bico de papagaio, como ele remete muito ao Natal, então acho que é legal a gente trazer ele junto depois com outras composições natalinas. Eu não tenho um jarro, o que eu faço? Thais, a ideia da cesta eu acho que é o que muita gente procura fazer hoje. A gente pode ter uma cesta de pão, uma cesta de vime que você tem em casa, uma cesta antiga e fazer uma composição de vasos nela, de várias alturas, de várias cores, que fica lindo. E com a cesta, a Vanessa fez essa brincadeira, conseguiu colocar três plantas dentro dessa cesta que ela tem em casa e que qualquer pessoa também pode ter. Você colocou três orquídeas para facilitar o espaço. Exatamente, Thais. E a cesta vai de acordo com o tamanho que ficou sobrando na mesa. E você vai colocar os vasos dentro de acordo com o tamanho da sua cesta. Ela vai trazendo as bolinhas em diferentes tamanhos e colocando, preenchendo também os espaços. As bolinhas que você pode tirar da sua árvore de Natal e colocar na mesa. Depois volta para a árvore de Natal para tirar as fotos com a família, deixar a sua árvore decorada. Mas é um empréstimo, então, para a sua mesa posta, para que você tenha uma mesa super colorida e bonita. Aqui a ideia é assim, eu pensei em remeter alguma coisa ao Natal. Mas pode ser um anjo, pode ser um Papai Noel, pode ser uma rena, pode ser o que você tiver em casa. Pode ser castiçal de vela, você pode colocar também. Esse é um anjo que eu pensei em colocar num produto natural, que lembra muito a nossa proposta. Mas você pode pensar em qualquer outra decoração natalina que você tiver em casa, que você goste de uma estrela. Qualquer produto assim. Você pode usar aquele vasinho que você cuidou o ano inteiro. Ou que você comprou agora para enfeitar a casa para o final do ano. Orquídea é uma opção muito legal para você ter. Tem vários modelos acessíveis hoje no mercado. As menores têm um valor mais fácil da gente conseguir. Então é você trabalhar o que você tem em casa, trabalhar a sua criatividade. O importante é você estar comemorando e passando essa data especial de união e alegria. E a mesa, as cores, você como arquiteta, como profissional das flores, elas trazem isso, abrilhantam os olhos, deixam a gente até mais feliz. Uma mesa decorada com tudo que temos em casa, a gente nem imagina que consegue fazer isso. Exatamente, Thais. Não tem quem não pare na frente de um vaso de flor e não sorria, né? Eu acho que as flores trazem isso para a vida da gente. Ter flor em casa faz a diferença. Uma forma de deixar a sua mesa muito mais bonita para o Natal e para o Ano Novo. E desde já, a gente já convida você a enviar para a nossa equipe, para a nossa redação, pelo WhatsApp da Record Rio Preto, como que você está preparando a sua mesa posta para o Natal, usando as flores que você tem aí na sua casa, independente do tipo de flor. O importante é deixar essa mesa muito mais bonita, a noite de Natal muito mais florida e com muita alegria e muito amor. A gente fica por aqui. Obrigada, Thais. Ficou linda mesmo, realmente. E dá para a gente fazer em casa. Viu que fácil? Já pega as dicas e já monta a tua mesa bem lindona também para o Natal ou para o Ano Novo.